Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Deixa seu like, se inscreve aqui e compartilhe com quem você achar que pode estar ajudando essa oração. Eu vou passar pra vocês hoje uma oração que também dá pra ser feita no lado do amor, se a pessoa amada se afastou de você, se ela não quer mais conversar, se ela não atende, se ela sumiu. Mas também se você quer um emprego, se a sua vida tá fechada, que você não consegue a caminho, que você tá procurando emprego faz tempo, chamam você pra entrevista, chega na hora, acham uma outra pessoa, às vezes até pior do que você e não te chamam pra emprego. Essa oração é uma oração poderosa e eu gosto desse tipo de oração porque ela serve pra várias coisas, então ela ajuda muito as pessoas que precisam de ajuda. Cada um com seu pedido, pode pedir pra amor, pode pedir pra dinheiro, Shelby, eu tô numa empresa, eu quero subir de cargo, então eu vou tá fazendo essa oração. Shelby, meu namorado não quer casamento, eu vou pedir pra Santa Rita que a gente consiga casar, eu vou pedir pra que o meu emprego prospere. Cada dia de oração, você vai fazer um pedido, se eu fosse vocês, eu rezaria dia sim e dia não, ou faria em forma de novena, que não disse que é uma novena, mas é uma oração do Catimbó, né? Uma oração da Jurema, e é uma oração que eu peguei num livro muito raro, que a gente passa aqui pro pessoal, o pessoal passa pra mim, e é uma oração muito pouco conhecida, até deve ter sim na internet, mas não tem completa, e é uma oração poderosa. Então, você pode tá fazendo dentro da sua casa, dentro da sua residência, dentro do seu comércio, que não tem problema nenhum. Gente, se apega a oração, porque a oração ajuda bastante, vocês não tem noção do quanto, tá certo? Então, eu vou passar pra vocês pra ajudar. Essa oração se chama oração de Santa Rita dos Impossíveis, pra vocês terem uma noção que ela pode alcançar qualquer graça, desde que você peça com toda a sua fé. Então, vamos lá pra oração. Sob o peso da dor, a vós recorro. Santa Rita, chamada a Santa dos Impossíveis, certo de que serei atendido. Libertai, eu vós peço, o meu pobre coração das angústias que o oprimem. Acalmai, meu espírito tão cheio de preocupações. Vós que foste escolhida por Deus para a divulgada dos casos impossíveis. Emprestai-me a graça que, evidentemente, vós peço. E bem nesse momento, nesse espaço aqui, você vai pedir um emprego, você vai pedir mudança de vida, você vai pedir casamento, você vai pedir aquela pessoa amada volte pra sua vida, que você se resume. Você vai pedir o que você desejar. Mas seja concreto, eu quero um emprego novo, eu quero voltar com fulano, eu quero um casamento, eu quero ganhar tal ação na justiça, eu quero conseguir. O seu coração vai te pedir, você vai mentalizar naquela hora o que você quer, como se você já tivesse conseguido e você vai rezar. Será possível que só eu não sinta a eficácia do vosso poderoso patrocínio? Se minhas culpas fizeram obstáculos à realização dos meus desejos, obtende-me de Deus o arrependimento e o perdão. Não permitais que por mais tempo eu derrame lágrimas amargas, premieis minha firme esperança em vós, pela vossa grande misericórdia, para com os espíritos atribulados, esposa admirável do crucificado, de quem recebestes como presente na fronte um de vossos dolorosos espinhos de sua coroa. Quando vocês terminarem essa oração, você vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Salve Rainha até a parte do Nos Mostrai. E quando der tudo certo, você reza o resto e acende uma vela para Santa Rita, agradecendo o que ela cumpriu na tua vida, o milagre que ela fez, porque realmente é uma oração milagrosa. Já passei recentemente para uma cliente que tinha uma causa de anos na justiça e conseguiu. Então pessoal, a gente coloca as coisas aqui, coloca simpatia e magia postada, que a gente já viu que a pessoa fez, a gente já testou, a pessoa sabe que está funcionando. Ela falou, olha Shelby, eu fiz aqui, pode colocar no teu canal que ela vai ajudar as pessoas que precisam, porque aqui é um ajudando o outro. E se você tem uma oração, uma simpatia que você não viu aqui no meu canal e quiser, é só enviar no e-mail que vai aparecer aqui embaixo, o agendamento de consulta também é no e-mail, tá bom pessoal? E olha, façam com fé, quem sentir no coração de fazer só como novena, pode fazer os nove dias seguidos. Quem quiser estar fazendo sempre até tudo melhorar, pode fazer, mas faça sem desanimar e mentalize o que você quer. Bom pessoal, é isso, obrigada a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.